Olá, caminhantes! Sejam muito bem-vindos a esse canal e a comunidade Santa Maria do Sul. Desde o episódio passado, a gente tá seguindo um roteiro que foi sugerido por um inscrito aqui no canal, margeando a costa do Arroio Pelotas. E se você quer vir com a gente, é só se inscrever, deixar o like no vídeo e bora lá! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? O Germanista Caminhante começa aqui. Nós estamos nessa prainha linda que nós descobrimos no episódio anterior aqui do canal. Se você quiser conhecer um pouquinho dela e saber como a gente chegou até aqui, vai no episódio anterior, ele vai ficar linkadinho aqui em cima no card. Mas eu já adianto pra vocês que nós viemos pelo distrito da Cascata, em Pelotas, pela BR-392. Lá, bem pertinho ao Arroio Santa Eulália, tem uma placa que marca o acesso à comunidade Santa Maria, que é pra onde a gente tá indo. Esse aqui na nossa frente é o Arroio Pelotas. E, tecnicamente, quando a gente atravessou ele, a gente já chegou num outro distrito, que é o distrito do Quilombo. Agora aqui a gente vai seguir por essa estrada, que é a continuidade da estrada Júlio de Castilho de Baixo, no sentido norte, até chegar na estrada da Igreja Santa Maria. Bora lá? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Aqui nós chegamos no entroncamento Essa estrada que está cortando nosso caminho E que vai lá para o trilha jardim espaço arte É chamada Estrada Santa Maria Ela vai margeando o Arroio Pelotas E só um parênteses Esse trilha jardim é um destino super conhecido Aqui nos roteiros coloniais Mas não é para lá que a gente está indo hoje Hoje a gente vai seguir por essa estrada aqui Que é chamada Estrada da Igreja Santa Maria Na verdade pessoal Essa aqui é a estrada que veio lá da ponte da prainha Então é só seguir reto E bora lá Pessoal a gente ainda está seguindo pela estrada da Igreja de Santa Maria E chegamos aqui nessa ponte Que passa por cima do Arroio de Santa Maria Que é um afluente do Arroio Pelotas Só uma explicaçãozinha rápida Afluente é um curso d'água menor Que vai desaguar num curso d'água principal Que no caso aqui é o Arroio Pelotas Agora aqui gente Todo mundo fica ligado para não se perder Eu vou fazer o trajeto inverso rapidinho Só para pegar umas imagens daquele casarão bonito Que ficou ali atrás Enquanto isso a gente conversa Aqui nós estamos no distrito do Quilombo Na Colônia Santa Maria Colônia essa que foi fundada por João Schilde Em 1893 E lá no início ela tinha 21 lotes 23 famílias E 140 pessoas Que eram em sua maioria de origem alemã E olha só que curioso Existe um documento que foi publicado No fim do século 19 Mais precisamente em 1898 Lá em Berlim na Alemanha Esse documento foi feito Para a Associação Central de Geografia E incremento dos interesses alemães no exterior Que tinha como foco As colônias no sul do Brasil E nesse documento Acabaram sendo descritas As colônias aqui da Serra dos Tapes Então pessoal Lá naquela época Em 1898 As terras da colônia de Santa Maria Eram descritas como excelentes E bem situadas E olha só Naquele tempo Se levava 5 horas de carroça Para chegar aqui A partir de Pelotas Além disso A produção agrícola daqui Era descrita como igual A da colônia de Santo Antônio Que era bastante focada No feno de alfafa No milho No feijão Na batata inglesa E na cevada Além da produção suína Nosso destino hoje É a comunidade Santa Maria do Sul Que foi um dos pontos citados No roteiro do Vanderlei Para quem perdeu essa informação Do episódio anterior Vanderlei é um inscrito aqui do canal Que nos sugeriu esse roteiro Então, bora lá? Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui tem umas plaquinhas comemorativas que nos ajudam a recontar um pouco da história dessa comunidade. Por exemplo, aqui ó, em 1955 foi fundada a oase da Comunidade Santa Maria do Sul. E essas aqui são todas as comunidades que fazem parte aqui dessa paróquia. E olha só que legal, pessoal, aqui estão os nomes de todos os fundadores daquela que se chamava lá em 1895 Sociedade Escolar e Comunidade Evangélica em Santa Maria do Sul. E mais uma vez aquela relação super forte entre a educação e a religião. E olha que bonita essa casa, pessoal. Ela parece ser super antiga. Deve estar aqui desde o início da comunidade. Será que não foi nela que funcionou a escola lá na origem da comunidade? Mas peraí, você não sabe o que é oase? Eu também não sei. Então eu tive que ir no Google pra gente descobrir junto aqui. A oase é a Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas. Então, pelo que eu entendo, ela funciona tipo uma associação das senhoras que fazem parte da IECLB. E pelo que eu pude descobrir aqui, ela passou a existir em agosto de 1899. Eu vi numa reportagem lá de 2018 que aqui no Salão da Comunidade já teve até curso profissionalizante. Olha que legal! E aqui atrás, pessoal, eu acredito que seja a estrutura pra festas da comunidade, né? Com churrasqueira e tal. Com churrasqueira e tal. Com churrasqueira e tal. Com churrasqueira e tal. Com churrasira 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 e tal. Legenda Adriana Zanotto Agora aqui pessoal, o nosso próximo destino não fica nessa direção Não vou contar ainda pra onde a gente tá indo Mas pra chegar lá a gente vai ter que mudar nosso rumo Só que vamos aproveitar que a gente já tá por aqui E vamos avançar um pouquinho mais Eu acho que eu vi um arroio ali na frente Bora caminhar né, caminhantes E eu já vou aproveitar e pedir ajuda pra vocês Porque esse arroiozinho aqui tá sem nome no mapa da prefeitura Se alguém souber o nome dele, deixa aqui nos comentários por favor A única coisa que eu sei sobre ele É que ele tá vindo aqui da nossa esquerda Indo pra nossa direita E que logo aqui em seguida, passando a ponte Ele sofre uma bifurcação Parte dele vai desaguar lá no arroio Santa Maria E a outra parte segue direto pro arroio Pelotas E já que a gente tava falando sobre a proximidade entre educação e religião Aqui existe uma proximidade física mesmo Bem na frente da igreja, só atravessando a estrada Fica a antiga escola municipal Floriano Peixoto Antiga porque ela foi desativada E eu não consegui descobrir desde quando ela tá desativada Mas vamos aproveitar pra chegar mais perto Ah, e outra coisa que eu descobri aqui sobre a paróquia Santa Maria do Sul É que ela tinha ou tem um coral Eu digo tinha ou tem porque a reportagem que eu vi é lá de 2018 Então com o tempo algumas coisas mudam, né? Não sei Mas isso é uma coisa super característica da igreja luterana, pessoal A cultura dos corais tá super presente nas celebrações dos luteranos Mas a gente falou mais sobre isso quando a gente visitou São Lourenço do Sul Aliás, quando a gente visitou o interior de São Lourenço do Sul Que faz parte do caminho pomerano Se você ainda não assistiu esse episódio que eu tô falando Ele tá linkadinho aqui em cima no card Nas nossas andanças aqui do canal, pelo interior A gente já passou por várias escolas desativadas E a gente entende, claro, que às vezes é preciso mesmo remanejar Só que ainda assim é ruim ver que essas estruturas Provavelmente não tem um uso, né? Mas eu tenho uma pergunta pra ti que tá assistindo aí agora Tu curte explorar casas antigas abandonadas? Esse é só um spoiler do que tá por vir aqui no canal Tu sabe do que eu tô falando, né Wanderlei? Um abraço pra ti Mas hoje o Urbanista Caminhante fica por aqui E pra descobrir qual é o próximo destino que foi sugerido pelo Wanderlei Vocês vão ter que esperar o próximo episódio A gente se vê caminhando por aí Tchau, tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti